E o portal Mais Emprego ofereceu mais de 1 milhão e 100 mil vagas de janeiro a agosto deste ano. O setor de serviços foi o que mais registrou oportunidades. Foram 557 mil postos. Em seguida, veio comércio e agropecuária. O estado de São Paulo concentrou a maior quantidade de vagas. O portal Mais Emprego é de graça e permite que o trabalhador e o empregador encontrem informações e oportunidades. Para se candidatar, basta acessar maisemprego.mte.gov.br.